Bom dia, tem café? Tem. Puro? Já tá levemente adoçado com açúcar, viu? Ah é? Já vem açúcar? Já vem açúcar já. É de graça o açúcar ou cobre a parte? Não, é de graça. Você consegue me arrumar um copo descartável? Se não for abuso? Se eu colocar aqui, o açúcar não é a parte não, é? Tô meio apertado. E aí, tranquilo? Que é muito bom, hein cara? É, meu. Serve almoço também aqui? Almoço, café, repião à noite, cerveja. Repião à noite também? Caramba, mano. Calma. Mas já tá doce o café. Não, mas é de graça? O açúcar não é de graça? Quer colocar esse tanto aí pra quê? Não, vou levar pra casa o açúcar. Não, não, não. Maneira alguma. Você deve se adoçar o café. Não, o café tá doce. Então, mas pra que você quer esse açúcar? Mas você não falou que o açúcar é de graça? Não, mas é pra você colocar no café. Mas o café tá doceado. Não, mas pra que o açúcar então? Pra levar pra casa, você não falou que é de graça? Vou te cobrar o açúcar. Mas você falou que o açúcar é de graça? É quatro reais um quilo de açúcar. Imagine esse que já é embalado. Aí você quer levar o açúcar à sua casa. Mas não foi você que falou que o açúcar é de graça?